Música Virgem mais, virgem Virgem mais, virgem Oh, 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 que bom Oh, oh, me sinto bem Oh, oh, com o amor Oh, oh, eu me darei Virgem mais, virgem Virgem mais, virgem Oh, oh, pra ser mulher Oh, oh, é só nascer Oh, oh, pra ser amor Oh, oh, tem que querer Virgem mais, virgem 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 Mara, maravilha, como é que você chama seu balé, sua equipe? Não, minha companhia, minha maravilha, essa música é de uma mexicana, a Glória Trevi.